De saúde a gente passa agora para a infraestrutura, para a mobilidade urbana, porque de 2021 a 2024 a E-Turbe asfaltou aproximadamente 120 quilômetros de ruas e também de avenidas em todas as zonas da capital. Esse investimento tem o intuito de viabilizar ruas que dão acesso, por exemplo, às unidades básicas de saúde, às ruas onde moram cadeirantes e comunidades mais vulneráveis. É sobre isso que nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Natália Carvalho, que tem mais informações. Boa noite, Natália Carvalho. Quais são as informações adicionais sobre este assunto? Olá, Beatriz. Boa noite para você, nossa audiência do Conversa Franco. Olha só, inclusive, eu falo aqui de um ponto que foi recentemente asfaltado, a Avenida Cajuína, que dá acesso às zonas sul, sudeste, na capital, em frente aqui ao posto de gasolina. Esse trecho está fresquinho, viu? Acabou de ser entregue. Mas ao longo da avenida, como lá em frente, próximo ali ao SESC e Cajuína, ainda tem mais trecho para ser entregue. Enfim, são várias obras acontecendo na capital desde 2021, como você falou, são muitas ruas entregues e tem esses critérios. Por isso a gente conversa agora, convidamos o Edmilson Ferreira, que é coordenador de asfaltamento da E-Turbe, para a gente entender. Edmilson, o objetivo é ampliar as vias e ampliar também essa acessibilidade, né? Mas tem alguns critérios, como a gente estava citando, principalmente ruas ali que têm unidades básicas de saúde, cadeirantes. Então, como é que está esse mapa aí da E-Turbe? Então, como você disse, nós estamos aqui desde 2021 fazendo uma grande obra de asfaltamento da cidade de Teresina. A Prefeitura, com a E-Turbe, todas as saadas conjugadas nessa mega operação, fizemos uma área imensa de asfalto até agora. Essa aqui acabou de ser feita, você vê que está fresquinha aqui, do outro lado ainda continua, mas nós fizemos só... O número geral é de cerca de 700 quilômetros de asfalto feito em Teresina, incluindo as vias de estradas rurais, as avenidas, as ruas, os bairros inteiros aqui nós já fizemos, por toda a cidade de Teresina. A Prefeitura e a E-Turbe, junto com essa área, têm um trabalho intenso nessa área, com um investimento altíssimo, né? Seria o maior investimento na cidade de Teresina desde o início da gestão. Nós estamos ainda com um programa de muito asfalto para frente, até o período, até o final do mandato, nós vamos fazer ainda bastante asfalto. Quais são as prioridades? Como você perguntou, vias de corredores, vias de ônibus, principais avenidas, corredores, as ruas com cadeirantes, até um programa do prefeito, na época foi lançado, cadeirantes, orçamento popular, emenda parlamentar, que são obrigatórias esses dois, e todas as ruas onde estão os equipamentos públicos, UBS, escolas, creches, hospitais, nós estamos trabalhando com essa direção. Edmil, só para a gente finalizar, então, existe algum canal direto que a população pode solicitar uma demanda para o seu bairro, para alguma rua que esteja precisando? Sim, nós temos os telefones no site da prefeitura, você pode fazer essa solicitação, as comunidades podem procurar, qualquer liderança, qualquer cidadão pode fazer o seu apontamento na E-Turbe, nas Saades, que serão, esses pedidos serão registrados, cadastrados e identificados no mapa de Teresina, que nós temos um CCO na E-Turbe, que identifica tudo, inclusive se a rua está asfaltada, se não está, só não dá para ver o buraco ainda, porque tem uma atualização, mas essa operação não é só asfalto, tapa-buraco também, que é uma mega operação. O tapa-buraco, hoje você tem que sair procurando buraco, Teresina, nas vias principais, nessas vias de maior fluxo, de trânsito, é preciso encontrar, sair procurando, porque nós trabalhamos aqui dia e noite, foi uma meta que eu recebi na prefeitura, na minha atividade, junto com a colaboração de todas as Saades, E-Turbe, também a E-Turbe é forte nesse processo, tem até uma usina, duas usinas, nós temos equipes e todo o equipamento disponível para fazer esse trabalho. Tá certo, então obrigada pelas informações, Edmilson. E está aqui, né, Bi, o Canal Direto, ele falou, quem não quer uma rua lisinha para passar, você que anda bastante de carro, hein, Bi, faz a diferença, né, você tem uma pista lisinha para poder passar, e olha, se tiver alguma rua para sugerir aqui no Conversa Franca, a gente está aqui com o Canal Direto, então, com o Edmilson. São essas informações, volto com você no estúdio, Bia. Ô, se faz diferença, Natália Carvalho, obrigada pelas suas informações. E imagina, então, para quem não tem um carro, por exemplo, que usa uma cadeira de rodas, que tem alguma dificuldade na mobilidade, então, Terezinha estava precisando, de fato, desses serviços, tanto de uma restauração de alguns pontos que já são asfaltados, estava precisando da Operação Tapa Buraco, e também de asfaltamento daquelas ruas que ainda não tinham. Então, a gente vai acompanhar também todo o desenrolar desses trabalhos, até como uma prestação de serviço público para quem nos acompanha. Então, a gente vai acompanhar também. E aí